Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão, o banco, a Fintech N26. Está chegando, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, já fizemos um vídeo este que vocês estão vendo na tela do vídeo, referente à chegada do N26 que na ocasião, até no final do ano, chegaria para o Brasil, tá certo? Agora, segundo a matéria do Infomoney, eles foram atrás de outras informações e trouxeram essas informações que eu vou falar para vocês aqui. Eles falam que o Banco Central pode dar o aval para o N26 ser um banco, como pode não dar, como também pode ser uma Fintech. Mas, eles buscam que seja um banco e na Europa eles têm alguns tipos de contas, né? O N26 normal, o N26 black e o N26 de metal. O fundo prota, que vai ser o controlador do N26 aqui no Brasil, ele não descarta a chegada dos cartões que tem na Europa. Também, e também não descarta a modalidade dupla, débito e crédito, que lá na Europa não tem. Aqui no Brasil é muito comum débito e crédito, né? Então, para ele, se tudo funcionar direitinho, pode acontecer deles terem os cartões aqui, só de débito, débito e crédito, e as versões, né? Gold, plátio e black no Brasil, que é muito comum, tá? E como ele é brasileiro, ele sabe a vontade dos brasileiros, a chance do N26 acertar, ser assertivo na sua escolha é muito grande, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo do black de metal deles, muito bonito por sinal. E aí E aí E aí Então diz o Executivo que até 2019, ou seja, até no final de 2019, o banco chega no Brasil, tá? Pode ser banco, pode ser fintech, tá? O Executivo, ele fala que terá uma conta poderá ter uma conta 100% sem tarifa nenhuma como os cartões também podem não ter anuidade como pode ter algumas anuidades como na Europa, tá? Mas se chegar no Brasil um cartão de metal lindo como esse aí, nas três versões tenho certeza que se os cartões de metal chegar aqui no Brasil, nessa... é... com esse design que foi mostrado no vídeo, os brasileiros pagarão anuidade pra ter esses cartões, desde que a anuidade não seja salgada. Eu quis trazer pra vocês essa matéria porque eu achei muito importante e muito legal também o vídeo do cartão de metal deles na Europa que se chegar no Brasil vai ser top, top, top. Então eu quis mais trazer dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda só reforçando esse banco, o N26, que está chegando no Brasil. Então, esse foi o vídeo de hoje referente à notícia dada ao Infomoney do N26 que está chegando e agora com cartão de metal no quadro as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!